No ano passado, em agosto do ano passado, exatamente um ano atrás, eu tirei meu câncer e amputei o meu reto. E isso foi há um ano atrás. E nesse um ano eu venho fazendo reabilitação com tratamento com fisioterapeutas pélvicos, com cirurgiões, médicos, oncologistas, enfermeiros, e venho me reabilitando. E, obviamente, a internet meio confusa, tem uma chamada do Fantástico que fala sobre amputação e as pessoas acham que eu fiz essa cirurgia agora. Não. Essa cirurgia eu fiz há um ano atrás. Agora eu estou num novo tratamento com outros focos dos tumores, mas que também serão sanados, também serão curados com toda a minha fé, com toda a dedicação dos meus médicos, de Deus, dos meus orixás, minhas santinhas. E eu estou aqui, firme e forte, de volta a esse tratamento, em busca de mais uma cura. Obrigada a todos vocês que me mandam mensagem, que rezam por mim.